O secretário-geral do Partido CNRT, o militante Sire Kriadame, não for confiança do presidente do Partido CNRT, sai primeiro-ministro. O secretário-geral do Partido CNRT, Francisco Calvoidele, representa o presidente do Partido, o militante do Partido CNRT e após o administrativo Kriadame, Báia Mahotum. Além de nec, a boa-geral do Partido CNRT tem que ser visu uma casa a tolora e fale presidente do Partido CNRT, Kairala Sananusmao, batu-reha cargo primeiro-ministro, Hody Hadiana Sao. Nudar, monggote minuang beuang. Hano rito-toto, krianafati, stabilidade, krianafati, ba, baita na raio. Hado mimam, 2023. E lesão parlamentar. CNRT tem que? Menang. CNRT tem que? Menang. Abo-nana tem que, ba? Hukum Hanesa? Primeiro-ministro. Hanesa? Primeiro-ministro. Hoututo o fiaran? Lava-hoi. Quando o fiaran, esta passei lá o ba-hoi. Quando esta lá o ba-hoi, passei tamenang. Lá você fala? Quando esta menang, abo-nana passei pra Hukum. Quando abo-nana pra Hukum, pra Hukum a saída. Também está Hanoi, está Hacara Pudê, Rê, Hacara Hukum, Rê, Lai. Ato-han saída. Hadia, hongu, nemamurish, dia. Antes, né, secretário-geral do Partido CNRT, a estrutura, a tomas agradecimento, o presidente do Partido CNRT, que irá lá San Luismão, a militante xeira, no fo poste da estrutura fã e o posto administrativo ratulhão. Jimmy Fernandes, Jovelo da Costa, Jemén.